Primeiro registrar que a Prefeitura Municipal de Porto Mãe não realizou a festividade do Dia das Mães, ponto. Ponto. 14 de maio foi comemorado o Dia das Mães em todo o Brasil. Em todo o Brasil foi comemorado o Dia das Mães. E é comum as prefeituras realizarem. Ora, se as empresas fazem café da manhã, as escolas promovem sorteios, tem toda uma série de homenagens. Então, por que a Prefeitura não realiza o Dia das Mães? Por que não realiza? Então, a gente chama atenção para esse descaso, mais um descaso. Mas já é comum, a gente já está se acostumando. Isso já está ficando natural para o Porto Mães lidar com o abandono e com o descaso. O Prefeito realmente abandonou a cidade e não está nem aí. Dia das Mães, a equipe de marketing, porque não é o Prefeito, é a equipe de marketing, faz uma arte. Ah, Feliz Dia das Mães para todas as mães do Porto Mães Guedes. Que cara de pau. E aí não faz uma festa, um sorteio, como todas as outras prefeituras fazem. Então, ficou muito feio para a Prefeitura fazer isso. Porém, vamos analisar politicamente. Vamos analisar politicamente. A cada dia que se passa, está ficando mais nítido para mim. Está ficando nítido para mim, não sei se para você. Que Israel tem dado todo o suporte, todo o apoio para que o presidente da Câmara seja o sucessor que o próprio Júnior Bolsonaro almeja isso. Ele almeja isso. Ele almeja ser o sucessor de Israel. E me parece, está ficando claro para mim, pelo menos momentaneamente, nos últimos eventos, que Israel realmente parece-me que vai levar Júnior para dar continuidade ao saelismo em Porto Mães. Então, o sael, ele tem saído de cena. Por quê? Porque ele não tem mais direito à reeleição, gente. E as pesquisas, não é só as inquietas não, que nós fazemos não, nas redes sociais. As pesquisas que eles mesmos estão realizando, estão mostrando que o povo rejeitou o sael. Por onde você passa, a rejeição de Israel é grande, gente. Porto Mães é grande. Então, não é à toa que Israel não está pisando em Porto Mães, que não está participando de eventos, que não está participando de festas, que não vem dar expediente. Por quê? Porque ele não tem mais direito à reeleição e ele sabe do alto nível de rejeição. Ele sabe que o povo de Porto Mães já rejeitou. Então, ele sai de cena, do cenário político e dá visibilidade ao presidente da Câmara, a Júlia.